Música Tudo bem? O Cultura da Nossa Gente está na cidade de Mãe Mirim agora para mostrar para vocês uma novidade na cidade a comida de boteco organizada pela prefeitura nós estamos acompanhando tudo isso aqui hoje e hoje é a finalíssima Música Cultura de Nossa Gente Oferecimento A Comercial Belonato continua com o show de novidades e promoções arrasadoras e com móveis e eletrodomésticos dos seus sonhos A Comercial Belonato tem preço bom, qualidade no produto e rapidez na entrega Deixe de ficar ouvindo blá 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 e ficar correndo por aí perdendo tempo e dinheiro Vá Comercial Belonato que cobre qualquer oferta no mercado A Comercial Belonato resolve o seu problema é com preço baixo Comercial Belonato A Comercial Belonato A Comercial Belonato WhatsApp 984341788 O que você está esperando? Procure hoje mesmo o supermercado União, associada à Rede Uai, em Manhoaçu. Mini Shopping da Carne, em Manhoaçu. Carnes frescas, bovinos, suíno, aves e linguiça caseira. Mini Shopping da Carne, Rua Olímpio Vargas, 233, Centro de Manhoaçu. Telefone 3331-4265. Entrega em domicílio. Apoio Deputado Federal Mário Eringer. Tudo bem? O Cultura de Nossa Gente está na cidade de Mãe Mirim agora, para mostrar para vocês uma novidade na cidade. A comida de boteco, organizada pela prefeitura. Nós estamos acompanhando tudo isso aqui hoje e hoje é a finalíssima. Secretário de Justiça do Comércio do município de Mãe Mirim, Elissi Teres, falando para a gente. Uma festa que valeu a pena, está sendo bastante divulgado aí nas cidades vizinhas, Elissi. Uma atitude bacana aqui de todo esse elenco da prefeitura de Mãe Mirim. Hotel, foi um prazer muito grande para realizar essa primeira edição do Comida de Boteco. Nós geramos hoje em 12 etapas, geramos hoje 150 empregos diretos, geramos também uma venda total de bares na edição, 203 mil reais. Então foi um evento marcante para a cidade e agora o prefeito já autorizou já entrar no calendário de festa da região. Quanto tempo durou esse evento? Esse evento durou dois meses, Telmo. Aí foram quantos participantes? Foram 12 bares participantes. Valeu a pena, muito trabalho, mas valeu a pena. Teve parcerias também, né? É, teve várias parcerias com o deputado Maririnjo, o plano social familiar em vida. Nós tivemos o santo da Transfolia, a RA Sancas e Molduras. Sucesso, estou muito feliz com o seu trabalho, o do perfeito, viu? Estou acompanhando a Dumanha Sul, realmente vocês estão trabalhando para valer e está valendo a pena. Estamos desdobrando em 10 para atender, porque nós estamos num momento de crise, então nós temos que usar a criatividade para realizar os eventos. Estamos aqui para registrar tudo, tudo, tudo aqui no Cultura de Nossa Gente e vamos girando por aí afora. Afinal de contas, é novidade, é cultura, é comida, é coisa deliciosa. Um girassol com seu cabelo, um batom vermelho, um girassol, morena, flor de um bezerro, A teu cheiro e um bezerro, a teu cheiro e meu lençol Peço pra lua, sou de saudade, de abraço selvagem, sou caninador, morena, flor de um bezerro. A teu cheiro e muita dor Aê, aê Marcelo Cláudio, agora com você do outro lado, entendeu? E o controle de nossa gente está em Maio Mirim, no primeiro concurso, comida de boteco Vamos conversar aqui com o chefe Eliasir Fernandes, participando também desse evento maravilhoso Chefe, sua participação desse evento? Eu fui convidado com muita honra e orgulho pela organização do evento E é um evento maravilhoso, estou na mesa de jurados, vamos julgar o melhor prato Um público maravilhoso, um evento que foi realmente um sucesso grande em Maio Mirim Theo, agora com você, o que está acontecendo aí nesse momento? E o ano da sessão, o que não já Só entendi quem namora Agora eu vou embora Como é que é, Rodrigo? Rodrigo, Rodrigo Por um triz Podia Podia ser feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Podia ser feliz A essa vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir Tudo bem? Aqui no Comida do Boteco, a Maio Mirim Encontramos com ele, que está sempre presente nos grandes acontecimentos Sempre parceiro e sempre valorizando as coisas boas da cidade, da região, cidades vizinhas É o deputado doutor Mário Eringe, doutor Hoje presente aqui também Que iniciativa brilhante isso aqui, né, doutor? Bem, Maio Mirim sempre teve essa vocação para a festa, para a atividade cultural E o Comida de Boteco aqui deu certo, né? Ficou legal, está funcionando bem Está chamando as pessoas para um ambiente saudável, sadinho Está estimulando o comércio da cidade Uma grande iniciativa E nós estamos aqui para aplaudir e apoiar A gente fica feliz com isso aí Conversando com o prefeito Ele disse sobre o seu apoio aqui, né, para a cidade Não somente a cidade A toda cidade também Mas aqui você tem um carinho especial É, eu nasci aqui, eu tenho um carinho especial pela minha cidade Aqui é a minha terra Mas naturalmente, como político da região Eu tenho que ajudar todas as outras cidades Mas com certeza eu estou ajudando aqui também Graças a Deus a gente percebe a sua alegria quando está aqui Também o irmão, né, o doutor Marcelo Também atuando na cidade de Manhaçô Não esquecendo de suas raízes, né, doutor? É isso aí, nós estamos aqui nessa região Nós, que eu digo, a nossa família Eringe Está aqui nessa região há mais de 190 anos E as raízes estão aqui Então a gente tem realmente que trabalhar pela nossa região E você tem sempre dado cobertura nessa cidade? Não, com certeza O que nós sempre fizemos E agora continuamos fazendo E felizmente começou a ser divulgado O que a gente faz É sempre ajudar mesmo E hoje eu estou muito feliz Porque o que a gente faz não está ficando escondido Está sendo mostrado para a sociedade Isso está me botando mais feliz ainda Sobre o prefeito da cidade O prefeito está em feito realmente Justo daquele carro que ele está em defesa Olha, é um início de mandato A prefeitura, eu sei, não tem uma facilidade econômica Hoje o Brasil está em crise Mas o mandato do prefeito até agora Tem sido um mandato de exemplar Exemplar mesmo Para dar inveja em muitas cidades E prefeitos tradicionais Bom, estive com o deputado doutor Marerich Aqui no Comida de Boteca Marcelo Costa Agora com você do outro lado aí O que está acontecendo? Ok, Théo, estou aqui ao lado do Luan Costa Assessor de gabinete aqui do prefeito De Maimitim de Luciano Luan, fala para a gente um pouquinho aí Sobre esse maravilhoso concurso aí Boa noite Hoje estamos aqui para a final do grande evento Comida de Boteca Que é um evento da prefeitura Com a Secretaria de Comércio Graças a Deus hoje a gente está com a casa cheia E foi um trabalho árduo da indústria de comércio Para estar fazendo esse Comida de Boteca E todos saibam É com baixo custo Graças a Deus a gente está fazendo um trabalho bacana aí Ok, Théo Daqui a pouquinho você volta com mais participações aqui Tudo bem, agora estou com o prefeito Luciano Machado aqui presente Nesse grande acontecimento Que está chamando a atenção aí de toda a região Prefeito Como surgiu essa ideia dessa comida de boteca? Bom, primeiramente agradecer a presença de vocês nesse evento A ideia, na verdade, é em cima de um planejamento Assim que nós fomos eleitos No dia 2, dia 3 Nós já tivemos o nosso planejamento E a partir de 19 de outubro Dicamos o nosso secretariado E daí vem a ideia, na verdade Na necessidade de fomentar o comércio da nossa cidade Nós vivemos da cafeicultura Mas nós precisávamos de fortalecer os comércios Na nossa cidade Então daí veio, na verdade A formação de geração de renda indireta Quando nós conseguimos fechar o evento Por 230 mil reais Em um mês e meio Gerados dentro da cidade Com custo de investimento da prefeitura De 3.300 reais Do evento todo Então isso para nós é um motivo de alegria Satisfação e comemoração Não basta ser prefeito Tem que ter também criatividade, né? É, eu falo que para você poder ser gestor Gerenciar com dinheiro É fácil O bom gestor tem que gerenciar sem dinheiro E aí nós temos a agradecer, na verdade A comunidade Ao secretário de Indústria e Comércio LSE Ao Lucas, ao João Paulo A equipe formada também Parceria com a Educação, a Geisa E todos os comerciantes que abraçaram Acreditaram na administração Que é o primeiro passo para dar certo O povo tem que estar do lado da administração Para que essas coisas aconteçam E nós temos uma pessoa ilustre aqui Que é o deputado doutor Mário Eríger Ele tem dado cobertura aqui para a cidade Como que tem acontecido aqui? É, a gente acredita, na verdade Que nós temos que ter fortalecimento dos deputados Em especial o deputado federal Que é o deputado da cidade E a gente está aí, né? A prefeitura hoje está abrindo as portas Para que os deputados possam estar trazendo ferro E já iniciando mais em apoio à cidade Valeu, prefeitão Estamos gostando do seu trabalho Estamos acompanhando o seu trabalho Realmente, parabéns Eu que agradeço a participação de vocês Conversei com o prefeito de Mãe Beria Luciano Machado Fazendo acontecer agora Com essa novidade Que é a comida de boteco Com você, Marcelo Costa E o controle de nossa gente Mais uma vez aqui presente Vamos conversar aqui com a Maria Emília Jurada aqui no Comida de Boteco Maria Emília, fala pra gente um pouquinho Sobre esse evento maravilhoso aí Olha, boa noite Tudo muito lindo Tudo muito gostoso Parabéns a todos que estão participando Todos estão de parabéns Está difícil a gente escolher Qual que é o mais gostoso Entendeu? Eu, cada dia que passa Eu vejo a administração E vejo que tudo está sendo muito bem feito Que o povo está precisando disso mesmo Parabéns, parabéns a todos que participaram E os organizadores Evento maravilhoso Eu tive o prazer e a honra de estar aqui presente Fico muito feliz Muito feliz mesmo E muitos e muitos eventos desses A gente quer que aconteça na nossa cidade Parabéns a todos Foi bom demais Muito bom Maria Emília, vale destacar também A presença do público aqui, né Demais Então, como eu falei O povo está feliz Todo mundo aqui Você vê O polio esportivo aqui Está repleto Está cheio E só vê alegria Só felicidade Isso que o povo quer Alegria, felicidade E uma boa administração Parabéns a todos que participaram E os organizadores Estão de parabéns Parabéns, parabéns Muito obrigado, Maria Eu que agradeço Um beijão para vocês 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 Então foi muito importante Esse tipo de iniciativa Parabenizar o prefeito O secretário de Um beijão para vocês 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 E você Parcipando aqui E você Antiga Banda Nazaré Presenciando um som bacana Mas presenciando O Comitê do Boteco também Prefeitura está fazendo Acontecer Graças a Deus Que bom Que bom que nós estamos Com empreendimento Cultural novo, que bom nós somos outros tempos, nós estamos aqui pra prestigiar e pra garantir que tudo aconteça bem tudo bem, com ele do Boteco aqui fazendo acontecer, alegria total estamos girando por aí afora mostrando agora em Mãe Birinha a nossa passagem por aqui, temos aqui vários amigos, pessoas de longas datas, né, por aqui afora mas presenciando essa grande festa que está chamando a atenção das comunidades vizinhas, das cidades vizinhas também, e com certeza a gente valoriza o que é bom aqui, nós temos grandes e velhos amigos aqui também gente, de longas datas, com certeza alegria tomando conta amigos, é bula, abraço aí a você, meu todo dia sonhar se quiser faz tudo ficar e que a solidão repetição de quem fica escondido todo dia tem a hora da sessão que manja só entende quem namora agora agora eu vou embora como é que é, Rodrigo? Rodrigo, Rodrigo podia nascer feliz feliz ah, essa é a vida que eu quis o mundo inteiro gostar e a gente não ir todo dia todo dia é dia tudo em nome do amor ah, essa é a vida que eu quis procurando procurando um vácuo agora aqui, outro ali um vai vindo os teus com a atriz tá tudo contra a corrente é só pra exercitar todo o músculo que sente estamos, meu bem por um triz tudo bem? estou com o vereador Jesus Aguiar também bom dos jurados aqui na comida de Boteco bacana aqui realmente a gente está presenciando as delícias e a degustação como que foi? maravilhoso um evento único as pessoas capricharam fizeram o melhor isso pra nossa cidade em Grandeste para a região também diga-se o passagem várias cidades da comarca estão aqui movimentou o comércio como você viu falar mais de 200 mil reais foram rodados nesses dias aqui e a população daqui está de parabéns a imprensa que deu a cobertura que se dava a dar e isso nós temos que fazer todo ano para agradecer o nosso curso maravilhoso aquele abraço todos os dias quando acordo não tenho mais o tempo que passou mas tenho todo o tempo temos todo o tempo do mundo todos os dias antes de mim lembro esquecer como foi o dia sempre em frente não temos tempo a perder nosso suor sagrado devem mais menos esse sangue amado e não sério tudo bem final de concurso do comida de boteco aqui grande mestre de cozinha fala pra gente o que você achou de tudo isso a comida estava gostosa como foram as degustações dos participantes foi bem surpreendente os pratos apresentados foi bem surpreendente mesmo uma surpresa agradável infelizmente uns sobressairam outros não alguns cometeram algumas várias básicas né pro nervosismo pelo momento mas teve os passos foram muito bem apresentados muito gostosos e foi muito interessante e surpreendente ele é assim vizzerra proprietário do Estância Gourmet do Caparaó ali realmente movimentação constante né assim muito bacana muito show de bola mesmo foi bem e parabéns pela festa pela organização muito bom estamos com o Brasil todo aí assistindo a gente neste momento aqui no Cultura de Nossa Gente manda um convite especial para o pessoal de São Paulo do Rio e de outros lugares aí acompanhando através da nossa web aí do TN boa ações São Paulo Rio de Janeiro né Brasil inteiro né pode conhecer nosso Alto Caparaó lá em cima no Pico da Bandeira região agradável temperatura agradável e vai surpreender com a nossa culinária com certeza chegando lá vocês vão encontrar com o amigo Eliassi Bezerra viu vocês vão surpreender com tanta comida gostosa lá em cima Eliassi nosso grande amigo aquele abraço abraçou irmão obrigado prazerão é um trabalho feito na Bandeira do prefeito Luciano Machado vice-presidente Roberto Bob da Câmara Municipal uma lembrança pra cada um dos quartos irmãs pra todos o Barril Chavezinho restaurante Santa Rita churrasquinho do Urbino par galera do Boteco par de batata par do Manuel o restaurante do restaurante do restaurante Pepeiro de Minas recebendo as mãos o prefeito Luciano Machado do vice metano também tem outra lembrança do Vitorumbo da Vitrales tá bom esculpido parece que na madeira da prefeitura Jovemirim isso aqui é uma tábua de picatório obrigado Vitrales isso aqui gente foi doada por ele pra cada um dos participantes olha que bonito Jesus muito bonito Jesus Eberico Jesus Eberico Geneso tá bom você mora aqui na família você mora aqui na rua ele engrandece realmente o evento e aqui recebam as mãos o Pedro Estadio Pica presidente da Ciel lembrança prêmio melhor atendimento 2017 comida de boteco Oi menino e mais um preservor quem que é Luz é uma padeira segura aí que é muito prêmio Donadete vai parabéns parabéns Anadete eu escolhido aqui foi o chalezinho chope como a melhor estrutura do comida de boteco chalezinho chope melhor estrutura do primeiro comida de boteco de manhã de manhã de manhã de manhã de manhã de manhã para a estrutura ficar melhor ainda Obrigado galera da honra tudo bem do deguste bar e buffet quem venceu o concurso aqui com comida de boteco foi a Kátia Kátia para você valeu a pena tudo isso com certeza primeiro lugar eu quero agradecer por esse evento que a prefeitura ofereceu a cidade isso só fez com que valorizasse os bares e os bairros da cidade estou muito emocionada porque concorrer participar e ter mais doce concorrendo e ser em primeiro lugar realmente é muito emocionante eu só tenho que agradecer agradecer aos clientes amigos parentes que estão sempre no meu bar tudo bem essa foi a Kátia Fonseca vencedora do concurso comida de boteco aqui em manhã e mirim vamos passar com a Lissi Térez agora Lissi estamos com a Kátia vencedora do concurso valeu a pena tudo isso né Lissi o esforço de cada um olha é até difícil falar do esforço de cada um mas o esforço da ganhadora foi muito grande a melhor comida é aonde ninguém esperava foi o maior público é assim foi surpreendente o jurado votar na Kátia valeu a pena tudo isso valeu valeu demais eu acho que quem pode falar que valeu mais foi a Kátia ganhadora do concurso com certeza é uma gratidão e uma satisfação muito grande o mundo inteiro acordar e a gente dormir dormir podia nascer feliz nessa vida que eu quis o mundo inteiro acordar e a gente dormir todo dia eu te rola tudo em nome do amor essa é a vida que eu quis procurando o vago agora aqui outra ali não vai vindo os teus quadrinhos tá vindo contra a corrente é só pra exercitar a comercial Belonato continua com o show de novidades e promoções arrasadoras e com móveis e eletrodomésticos dos seus sonhos a comercial Belonato tem preço bom qualidade no produto e rapidez na entrega deixe de ficar ouvindo blá 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 e ficar correndo por aí perdendo tempo e dinheiro vá comercial Belonato que cobre qualquer oferta no mercado a comercial Belonato resolve o seu problema é com preço baixo comercial Belonato a loja do amigo Jaleia rua Heitor Pinheiro saída do bairro Matinho telefone 3331 4363 supermercado Leão associada a Rede UI tudo em gêneros alimentícios bebidas produtos de limpeza e distribuidora exclusiva da deliciosa linguiça caseira fino sabor são mais de 8 sabores supermercado Leão associada a Rede UI entrega em domicílio rua Heitor Pinheiro 17 bairro Pinheiro 1 saída para o bairro Matinho telefone 3332 4238 whatsapp 98434 1788 o que você está esperando procure hoje mesmo supermercado Leão associada a Rede UI em Manoassu mini shopping da carne em Manoassu carnes frescas bovinos, suíno, aves e linguiça caseira mini shopping da carne rua Olímpio Vargas 233 centro de Manoassu telefone 3331 4265 entrega em domicílio apoio deputado federal Mário Eringer Mário Eringer Mário Eringer Mário Eringer Mário Eringer